Amanhã, segunda-feira, é o dia para você sair de casa e vir para a Bari Seminovos. Esquinas da Itajaí com o Abdomatista, porque amanhã, na segunda-feira, a Bari Seminovos tem as melhores ofertas. Lincoln, bom dia! Bom dia, Fábio, bom dia a todos. Amanhã é o dia de você fazer o melhor negócio da sua vida. Então, pare de perder tempo, vem correndo para a Bari, que eu e minha equipe estamos preparados para fazer o melhor negócio para você. São mais de 800 carros em estoque, crédito pré-aprovado, você vai fazer a escolha da sua vida. Então, não perca mais tempo, vem correndo para a Bari, porque o seu carro está aqui. Mais de 800 ofertas, você vai poder escolher. E crédito pré-aprovado na hora, não dá para perder. É amanhã, e aqui na Bari Seminovos, olha só a primeira oferta. Para amanhã, tem este Honda City DX, é 1.5, ele é completo. O ano é 2011, por R$ 29.900, apenas R$ 29.900. Agora, olha só este Fiat Uno, é um atrativo 1.0. Este é 2017, por apenas R$ 34.900. Apenas R$ 34.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp, manda agora, porque neste momento, tem a equipe de vendas da Bari Seminovos, esperando o seu contato, porque amanhã, segunda-feira, você vai trocar de carro aqui na Bari Seminovos. Mais uma super oferta, do Iota Etios. Este é o modelo hatch XS, 1.5 2017, por R$ 42.900. Apenas R$ 42.900. Agora, olha só este grande Sigena. É um atrativo 1.4. Este é o 2013, por R$ 29.900. Apenas R$ 29.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp, e ligue agora, neste momento. Entre em contato agora com a equipe de vendas da Bari Seminovos, porque amanhã, segunda-feira, você vai trocar de carro na melhor loja da cidade. Mais uma super oferta, Ford Fiesta. Este é o sedã 1.6 2012, por apenas R$ 25.500. Eu disse, só R$ 25.500. Agora, olha só este HB20. Este é um Comfort 1.0 2016, por R$ 39.900. Apenas R$ 39.900. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Onix LTZ 1.4. É um 2014, por R$ 37.900. Apenas R$ 37.900. Amanhã, para trocar de carro, vai ser fácil. Mas aqui, na Bari Seminovos, Lincoln. Vai ser muito fácil aqui na Bari Seminovos. Então, para de perder tempo por aí. Quer fazer um grande negócio? Quer fazer um negócio campeão? Vem correndo para cá, que eu e minha equipe vamos fazer o melhor negócio para você. Não perca mais tempo, vem correndo. Manda o WhatsApp, que está na tela, que eu vou te responder agora. Manda agora, que eu vou te responder. Então, chega de perder tempo por aí. Vem correndo para o lugar certo, vem correndo para a Bari, porque o seu carro está aqui. Quer um Seminovo de qualidade? Quer as melhores ofertas? Quer levar dinheiro no bolso? Com o troco na troca? Então, vem para cá! Vem correndo para o lugar certo, vem correndo para o lado 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 certo, vem correndo para